Boa tarde Mariano, boa tarde a todos que acompanham a Galo TV ao vivo. Mariano, uma sequência agora de jogos importantes, dois jogos em casa, o Galo vem de um resultado positivo, bom, contra o São Paulo 2x2 no Monubi. Você também voltando, podendo dar assistência e agora contando com o apoio da torcida, inclusive tem promoção de ingresso para esses jogos também. Bom dia, é legal, legal a gente está voltando, está podendo ajudar o time, a equipe, a gente vem trabalhando. Fiquei alguns jogos fora, até por questão de uma lesão também no jogo contra o Fluminense. Mas a gente sabe da disputa sadia, eu e o Guga, a gente sabe que quando um ou outro joga é para dar o melhor aos nossos companheiros, à equipe. O Cuca, tenho certeza que ele sabe que pode estar contando não só comigo, como com o Guga também. E legal, legal que a gente tem dois jogos em casa, contar com a nossa torcida. Espero que a torcida possa comparecer aí em massa, para que a gente venha conquistar o nosso objetivo, que é classificar direto para a Libertadores. Temos, como eu falei, esses dois jogos em casa, que vai ser bastante importante. Que a torcida possa comparecer aí, para que possa nos ajudar. Como eu falei, eu e o Guga, a gente tem uma disputa sadia, a gente se respeita bastante. É um amigo também fora de campo. Como eu falei, tanto eu como ele, quando joga, dá o seu melhor para ajudar a equipe, para ajudar o time. Aconteceu o ano passado, esse ano também. Como até citei em algumas entrevistas anteriores. Por conta da experiência, da idade, a gente dificilmente tem uma sequência grande de jogos. Uma vez ou outra, a gente precisa do descanso, precisa se recuperar. E o Guga, como mais jovem aí, tem essa facilidade de ter uma sequência maior de jogos. Mas como eu falei, a nossa disputa é sadia, um respeitando o outro. E em prol do melhor para a nossa equipe. E o Guga, como mais jovem aí, tem essa facilidade de ter uma sequência maior de jogos. Bom dia. Como você mesmo falou, pelo que a gente conquistou no ano passado, brasileiro, Copa do Brasil, o próprio mineiro. Chegamos a uma semifinal de Libertadores. E esse ano, infelizmente, a gente foi eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores, do modo que foi. É triste, mas a gente sabe que fizemos algo de bom também. Querendo ou não, saímos campeões, tivemos títulos esse ano também, que foi o Mineiro e a Supercopa. Que quando você não ganha, seria diferente. Acho que a pergunta hoje seria também diferente. Um Atlético que não ganhou nada esse ano e, pelo contrário, tivemos dois títulos. Isso tem que valorizar também. E o nosso objetivo maior, que é, hoje, que é entrar na Libertadores, uma vaga direta. A gente sabe que é pouco, pelo nosso elenco, pelo que conquistamos no ano passado. A gente também fica triste, a gente também entende o torcedor. Mas, como eu falei, o nosso objetivo é a Libertadores ano que vem. buscar essa vaga. Temos esses dois jogos em casa. E peço aqui que a torcida possa encher o Mineirão, para que possa nos apoiar, para que possa estar junto conosco também nesse objetivo. E que o ano que vem seja diferente. A gente sabe que precisamos melhorar muito e creio que vai ser diferente do que foi esse ano. Cara, pode ser que sim, ou pode ser que não, vai depender também do nosso resultado. A gente sabe que temos que fazer o nosso dever. Só que, um resultado negativo do Atlético Paranaense, a gente, fazendo a nossa parte, a gente ultrapassa eles. Então, como eu falei, a gente tem que pensar no nosso também. Não adianta os outros times tropeçarem e a gente não fazer a nossa parte. Primeiro, vamos pensar em nós. Fazer a nossa parte. E tenho certeza que as coisas sairão bem. E, claro, um jogo ou outro, não vou ser irônico de falar que não vamos dar aquela secadinha. Mas, como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte e, claro, que as coisas vão acontecer. É, treinando, trabalhando no dia a dia, é o que a gente vem fazendo. A gente já está se preparando para esse jogo. A gente sabe da dificuldade que vai ser, da força que a equipe do Botafogo tem. A gente sabe que, dentro do brasileiro, os jogos não são fáceis. Todas as equipes, independente de sua situação, os jogos são complicados, são difíceis. Mas, como eu falei, a gente está em casa. Estaremos com a nossa torcida. Então, a gente tem que fazer o nosso dever. Quer ganhar? Porque, como você mesmo falou, é uma equipe que está brigando ali também. Que está querendo essa vaga também. Já tivemos dois jogos com equipes assim e não saímos derrotados. Foi o Fortaleza e o último jogo contra o São Paulo. Então, temos aí uma grande força, que é jogar em casa diante da nossa torcida. E creio que vamos conseguir esse resultado positivo para a gente seguir na nossa busca e no nosso objetivo. Eu não sou muito bom em matemática, não. Mas, eu acho que hoje, jogo a jogo, a gente tem que pensar no Botafogo, que é o nosso próximo adversário. E aí, depois, a gente pensar no Cuiabá e pensar no Corinthians. Tá bom? Mas, é isso daí. A gente tem que ir jogo a jogo. E creio que o nosso objetivo, a gente vai conseguir sim.